E seguimos falando de futebol agora com o Campeonato Brasileiro. Confira o desempenho dos clubes mineiros na última rodada. No reencontro do técnico Eduardo Cudê com o Internacional, seu primeiro clube no Brasil, o treinador argentino levou a melhor no comando do Galo. Com gol de Vargas a um minuto do primeiro tempo e outro de Paulinho aos 49 da segunda etapa, o time mineiro venceu por 2 a 0 no Mineirão. O resultado faz o Atlético Mineiro ficar no G6 do Brasileiro e amplia a pressão sobre Mano Menezes no comando colorado. Agora é a vez da Copa do Brasil. Ambos jogam na quarta às 21h30. O Atlético recebe o Corinthians no Mineirão, também BH, mas o Independência, o Inter visita o América Mineiro. No Brasileiro, no próximo fim de semana, o Galo visita o Coritiba no sábado às 18h30. O Colorado tem o Grenal na Arena do Grêmio, domingo às 18h30. E quem assistir aos melhores momentos do jogo vai notar que o América Mineiro teve boa parte dos lances de ataque a favor. Como que vale são as bolas dentro da casinha, o Cruzeiro comemorou a quarta vitória no Campeonato Brasileiro e por goleada, jogando neste domingo na Independência, a equipe do técnico Pepa venceu o Clássico Mineiro por 4x0. Henrique Dourado abriu placar no primeiro tempo. Na etapa complementar, Marlon e Gilberto, que fez dois gols, fecharam a conta. O resultado marcou o fim de um tabu de sete vitórias seguidas do América diante do Cruzeiro, que voltou ao G4 do Brasileirão. Com a goleada, o Cruzeiro fecha a rodada em quarto lugar da tabela, com 12 pontos somados após seis jogos. Três pontos separam a Raposa da liderança da competição. O time do técnico Pepa tem dois pontos a mais que o rival Atlético Mineiro, sexto colocado. O América Mineiro segue sem vencer no campeonato e se mantém na vigésima e última posição, com apenas um ponto somado na disputa. América e Cruzeiro voltam a campo na próxima quarta para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio às 19h30 em Brasília, na Arena do Clube Gaúcho. O América, por sua vez, conforme mencionado no início da reportagem, recebe o Internacional às 21h30 no Estádio Independência, em Belo Horizonte.